Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Hoje, logo no inicinho da manhã, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o Brasil está se retirando oficialmente do Pacto Global para Migração, firmado em dezembro do ano passado, em Marrocos, na África. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é soberano para decidir se aceita ou não migrantes. Quem, por ventura, vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes, bem como deverá cantar o nosso hino e respeitar a nossa cultura. Não é qualquer um, disse Jair Bolsonaro, que entra em nossa casa e nem será qualquer um que entrará no Brasil via pacto adotado por terceiros, não ao pacto migratório. E agora, um outro assunto. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo vai editar uma medida provisória contra fraudes e privilégios na Previdência. Essa medida deve ser apresentada ainda hoje ao presidente Jair Bolsonaro. Veja. É uma medida provisória contra fraude e privilégios. Isso vai ser levado amanhã para o presidente. Isso deve dar um ganho aí de uns 17, 20 bilhões por ano. 17 a 20 bilhões por ano, uma coisa mais ou menos assim. É uma medida anti-fraude e contra privilégios. A reforma da Previdência, já esse ano, a reforma da Previdência é mais profunda. É uma proposta de emenda constitucional assim que o Congresso novo chegar. E essa sim, nós queremos democratizar a poupança, acelerar o ritmo de crescimento, aumentar a acumulação de capital na economia, estimular o aumento de produtividade, gerar muito emprego. Então, é uma reforma bem mais profunda. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a proposta de reforma da Previdência vai levar em conta o equilíbrio fiscal de olho no futuro do país. Veja. Nós vamos construir uma proposta muito humana, respeitando o direito das pessoas, mas dando condição no Brasil buscar o equilíbrio fiscal. E vamos também, isso é algo que o professor Paulo Guedes vem falando há muito tempo, construir um novo caminho para os jovens. Não é correto que a gente coloque os nossos filhos e netos em um sistema que já tem dificuldade de nos manter, aqueles que já têm idade mais avançada. Então, é essa construção que nós estamos fazendo, vamos afinar para levar para o presidente. Você acompanha essa e outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.